O Lá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 5 de abril, estamos na quinta semana do tempo quaresmal. Meditaremos, neste momento, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 21 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam, por acaso, vai se matar? Pois ele disse, para onde eu vou, vós não poderes ir. Jesus continuou, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nEle. Palavra da salvação. Nós estamos meditando no capítulo oitavo do Evangelho de São João. E, mais uma vez, João nos dá um panorama mais amplo e, talvez com mais especificidade, Dessa realidade que foi tão presente no ministério de Jesus. Esses embates seguidos. Muitas vezes Jesus teve esse momento de diálogos tensos, vamos dizer assim, De diálogos de questionamento. Não eram diálogos amigáveis, eram diálogos que, a todo instante, Queriam pegar Jesus numa palavra, numa postura, numa forma de apresentar os seus ensinamentos. Então, Jesus ali, ele teve resistências profundas, principalmente com esse grupo. Os grupos das referências religiosas, os líderes espirituais, os fariseus, os sumos sacerdotes. Por isso que aparece essa dificuldade no ministério de Jesus, De que eles possam dar credibilidade à postura, quem é Jesus, a sua origem. Jesus teve essa dificuldade no acolhimento da sua pessoa E, consequentemente, de sua obra, dos seus feitos, daquilo que ele veio inaugurar. Todavia, nós percebemos que, nesse Evangelho de hoje, Jesus deixa claro algo que, depois, João, nas suas cartas, vai manifestar isso com mais propriedade. Por exemplo, no Evangelho de hoje, Jesus fala que é do alto. E ele usa esse termo, eu não sou deste mundo. Algo que vai ser deslocado, vai se desenrolar também para a igreja, porque o Evangelho de São João, depois, nas suas cartas, vai dizer isso também, que a igreja, os cristãos, não são deste mundo, estão neste mundo. Assim, creio que um dos movimentos do tempo da quaresma é esse, de nós olharmos este mundo, não como nosso porto seguro, não como nosso habitat, mas que estamos aqui de uma forma paroquiana. O que é isso? Paróquia, paroquiana, são peregrinos. Estamos aqui numa transitoriedade, estamos de passagem, mas que nós temos o nosso destino. Nós temos a realidade de onde estamos, está enraizada a nossa origem, para onde, de fato, o nosso coração anseia e qual é a realidade que Deus nos chama. Creio que o tempo da quaresma é esse tempo de isso está nítido, isso está claro no nosso coração. Nós não somos chamados a armar tendas neste mundo, porque nós não somos este mundo. O Papa Francisco, principalmente falando para os jovens, ele chamava a atenção para termos um cuidado, o cuidado de não vivermos uma realidade demasiadamente mundana. Ele usa o termo mundaneidade, de deixarmos que a realidade do mundo invada o sagrado, a realidade mais preciosa da nossa vida em Deus. que o tempo da quaresma seja esse momento. E por mais que estejamos atravessados por esse horizonte desse mundo, que seja bem vivo em nós a realidade para além, a glória, a realidade do alto, do qual o Senhor nos chama. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.